Esta casa não tem lá fora, a casa não tem lá dentro Três cadeiras de madeira, uma sala, mesa ao centro Esta casa não tem lá fora, a casa não tem lá dentro Três cadeiras de madeira, uma sala, a mesa ao centro E o aberto barco solto, pau d'arco morindo a porta Sob o qual ainda pouco eu enterrei a filha morta Sob o qual ainda pouco eu enterrei a filha morta